Bem-vindo ao canal do 44. Hamilton diz que estão chegando mais atualizações para o W15, e que vencer da Poli é chato. Lewis Hamilton revela que a Mercedes tem mais atualizações em andamento, mas não tem certeza da magnitude delas. Definitivamente teremos atualizações chegando, e há alguma performance para acontecer ao longo das próximas corridas. Não sei se chegaremos lá à frente, mas temos pequenos detalhes. Não sei se teremos algo grande por vir, mas espero que tenhamos mais, disse Hamilton. Lewis acrescentou que espera que a Mercedes tenha outra chance de lutar por uma vitória nesta temporada. Se fizermos algum progresso, algumas pistas serão um pouco melhores do que as que tivemos em Monza. Espero que tenhamos outra chance de lutar por uma vitória em algum momento, concluiu Hamilton. Além disso, Hamilton disse que, largar em primeiro e liderar a corrida o tempo todo, é muito chato comparado a lutar na retaguarda e participar de uma corrida. Como o piloto de maior sucesso na história da Fórmula 1, Lewis Hamilton tem ampla experiência em vencer corridas partindo da Poli Position. No entanto, em conversa com o podcast Performance People, Lewis disse que vencer dessa forma é chato. Sinceramente, começar em primeiro e liderar a corrida o tempo todo, é muito chato comparado a lutar na retaguarda e participar de uma corrida. Você tem que se preparar psicologicamente, para pensar que está lutando contra um carro à frente ou algo assim. Você tem que estar perseguindo algo, disse Lewis. Mas é diferente quando você tem um carro ou carros à sua frente, e há uma pista que você pode ultrapassar, como Austin ou Silverstone por exemplo. Diferentes linhas que você está tentando descobrir, utilizando os pneus, o vento, ventos cruzados, todas essas coisas diferentes. E então você finalmente coloca alguém em uma batalha, essa é a melhor coisa. Essa é a experiência mais gratificante como piloto, finalizou Hamilton. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.